A abstrata forma de amar Alô galera, aqui é o João Lucas E aqui é o Walter Filho E a gente também tá aqui no blog do nosso grande amigo LEANDRO GASPARETTI Aô, demo véi! Vamos! A água que eu pisei, você já pisou O ar que eu respirei, você respirou A água que eu bebi, você já bebeu O pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo mal que contem E ainda sou homem E você ama A abstrata forma de amar Traz confusão no seu olhar Seu mistério é flecha de amor Que me enfeitiçou Vento forte Soprando pro sul Me levando Pra lugar nenhum Fada encantada Que me enfeitiçou Me matando de amor Quanto mistério Quanta incerteza Misturados com delicadeza Minhas pupila Minhas pupilas dilatam com tanta beleza Vem ser minha princesa Um tiro certo Um tiro certo Um peito aberto Meu tentações Me vem a cabeça De mãos atadas Me sinto Em frente a você Um menino sem rumor Sem saber o que fazer Abstrata forma de amar Abstrata forma de amar Traz confusão no seu olhar Seu mistério é flecha de amor